Eu vou só dar uma escaldadela para tirar o excesso de sal e depois vou picar de um brunete para juntar então a cozinha. Vai dar um sabor, dá um sabor diferente. Eu acho que dá um sabor mais prolongado, bastante interessante, mas ao mesmo tempo, vai ser um sabor muito bom. E depois, eu lembro o que estou feito na tua biotraquia, nesta passagem, que vem aqui, se tens uma duração para o doente, os dois tragos que fizeste, fostes sempre descapar-te o doente para o doente. Agora estou do doente, do doente. Eu estou doente, mas é para o do doente. O doente, pronto, é um mal de mal, sai da...